Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e no vídeo de hoje, no conferir no game de hoje, a gente vai conferir Kuroshitsuji Phantom and Ghost. Ele é um jogo baseado no Kuroshitsuji, no anime Kuroshitsuji e no manga Kuroshitsuji e foi lançado pelo Square Enix para o Nintendo DS em 2009. Até então a gente só encontrava a ROM do jogo em japonês, mas então eu finalmente encontrei ela em inglês, então hoje a gente vai jogar ele aqui no canal. E só para constar, ele é um jogo de visual novel, então a gente vai passar a historinha, a gente vai clicar em algumas coisas, mas a maioria do jogo é uma história que eles estão contando, ok? Então vamos começar, eu deixei nessa tela, que vocês estão vendo, não tem nada aqui, porque se eu clicar aqui, o Sebastião começa a falar e depois ele não aparece mais, então eu vou deixar para vocês ouvirem agora. Então ele fala assim, bem-vindos, né? Eu sou o Sebastião, o mordomo da família Phantom Hive. Então o meu mestre pediu para que eu tratasse de vocês com a maior hospitalidade. Então, por favor, aproveite, né? Tipo, a sua estadia. Aí a gente recebeu um cartão convidativo, né? Para participar do evento. A gente pegou um relógio de bolso. E agora aqui a gente está na tela de início, né? Touch to Start. Aqui está dando os nossos créditozinhos. Ele vai falar... Então ele falou assim, é... Tá, não sei quem foi que falou o Phantom... Acho que foi o Lau. Não sei. Ele falou assim que era para ele salvar o Sebastião, mas ele... Tá bom, já vou, calma. E era para o Sebastião salvar ele, né? Tá, eles ficam falando em cima de mim, mas tudo bem. Bem-vindo à família... Ah, família. A mansão Phantom Hive. Meu mestre está ocupado no momento. Então, por favor, me permita me mostrar os arredores, mostrar a casa para você. Beleza. Eu sou o mordomo, mas por favor, me chame de Sebastião. Claro. A gente tem vários servos aqui na mansão, né? Como... O... Ah, é como se ele fosse o... Não é caseiro. É como se ele fosse o mais importante da casa, né? O Tanaka. Ho, 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 ho. O servo mais importante, vamos dizer assim, o mais velho. O jardineiro. Bem-vindo. O Finian. O chefe, que é o Baldry. Bom dia. Bom dia. E... Uma empregada, né? Uma criada. A Meirem. Bem-vindo, você. Tipo, ela fala muito estranho, meu Deus. Em ordem de manter a mansão, assim, eles são responsáveis por manter essa mansão, vendo que ela é muito grande, né? Mas... Ah, então só tem um mordomo nessa cri... nessa... nesse lugar. Por favor, não se preocupe. Eu posso cuidar de tudo. É lógico, porque se ele não pudesse, né? Que tipo de mordomo ele seria? Ah, senhor Sebastian! Ah, ele só faz isso, ser misterioso. Ah, ele tá salvando. A gente pode escolher o nosso protagonista, né? A pessoa que a gente vai jogar. Então a gente tem o Ciel e o Sebastian. Já esses vezes vou ouvir uns barulhos aí no fundo, é porque tem umas pessoas muito sem noção aqui, que eles ficam conversando na maior altura na frente da casa dos outros. Eu vou escolher, por enquanto, o Sebastian. Yes ou no? Yes. Bochan. Bochan. Mano, bochan. Bochan. De novo. Bochan. A gente vai chegar rápido, a gente já vai chegar, né? A gente tá chegando. Eu acho que eu acidentalmente dormi. Parece que você tá um pouquinho cansado, né? Ah, por isso que ele tava lá. Bochan. Bochan, acorda, Mano. Então, assim que a gente chegar em Brighton, né? Ah, gente, eu vou preparar pra você uma... Ai, como chamando aquele negócio? Uma chaleira? Não, não é chaleira. É um negócio de preparar chá. Esqueci o nome daquele negocinho, aquela coisinha. Ai, meu Deus, esqueci. Chaleira. Ah, deve ser chaleira. Ok. Yes. Essa pessoa é o líder da família, né? Da família Phantom Hive. Do clã Phantom Hive. Ele é o conge, mestre Ciel Phantom Hive. Mas ele não chama ele de Ciel Phantom Hive porque ele sabe que ele não é o Ciel, mas... Ah... Ele é o líder da grande companhia britânica Futon, né? Que confecciona brinquedos. E essa é simplesmente a sua cara, tipo, ninguém conhece... Todo mundo acha que o líder da Futon é um cara, tipo, nossa senhora, mas é só o Ciel, a criança. Você acabou de olhar pra mim e riu, né? Não, eu? Tá louco? Desculpa pela minha escolência. Ficando doido, mano. Mas quando eu vi, né, a sua carinha, né, tão em paz e essas expressões tão, assim... Ai, como vou dizer... Ele tava tão relaxado que ele ficou meio, né, tipo, com vontade de zoar com a cara dele. Que sama! Tá bom. Tanto faz. Agora eu só... Nada, qualquer coisa que a gente resolve isso depois. Há um resort que se localiza a 80 quilômetros do sul de Londres, Brighton. Brighton. Uma rodovia Conecta-Londres. Aqui a Conecta-Londres acabou de ser construída. Mas isso não é importante. Foi decidido que eu ia visitar aqui com um jovem mestre. Porque... Ele tá relacionado com a aparição, né, do líder da família Phantom Hive em público, né, no caso. Ele é uma criança, vai aparecer em público, então ele tem que ir junto, porque ele é o único que pode proteger o Ciel. E eu tô olhando pro meu retorno, ai, meu Deus do céu, eu tenho que parar com isso. Para. Nós chegamos, jovem mestre, por favor, cuidado com o seu pezinho aí, para cuidar de onde você pisa. Ok. Bochan. Todo mundo só fala, bochan. As preparações da mansão estão completas, bochan. Esse é o Broadway, eu acho que eu já apresentei ele para vocês, né. Que queima todo prato que ele tenta cozinhar, ele é um chefe inútil. Bochan. Bochan. Estava esperando por você, nós estávamos. Tipo, ela fala do jeito... Essa é a mirim, que quebra todo prato. Então, a empregada descuidada. Bochan. Bochan. Bem-vindo. Esse é o Finia. O Fini, né. Que mata... Que mata o jardim por causa da sua força bruta. O idiota é... Desculpa. O meu sem esperança jardineiro da casa. E esse é o Tanaka. Ah, está mostrando os lugarzinhos aqui com o Tanaka. Eu mandei o Tanaka e os outros irem na frente para limpar a casa para a gente. No entanto... Só faz isso. Oh, 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 oh. Esse é o... O... Que cuida da casa, né. Que antes ele era o mordomo, antes, né. Depois que ele passou por Sebastião, ele fica lá. Só panguando. Ele é tipo como se fosse o líder de todos os servos. O Mr. Tanaka. Não lembro o que é Stuart, gente. Desculpa. Ah, jovem mestre. Minhas desculpas, por favor. Não se preocupe, não. Quando eu posso ir para o meu quarto? Ah, nossa. Assim que eu puder. Assim, se você me der um tempo, né. Para limpar tudo e arrumar tudo, né. Porque, tipo, todo mundo ficou... Foi na frente para fazer as coisas. Não fez nada. Tá bom, então. Ah, eu vou estar esperando no jardim. Venha me buscar quando você tiver terminado. Beleza? Kashi kamari gashita. Ok. Como você desejar. A cara dele. Agora vocês. Vocês todos entendam que eu tenho certeza que eu absolutamente... Tenha certeza de vocês não interferirem, por favor, né. Porque senão... Tenha certeza de vocês. Tá bom. Tá bom. Ok, então. Deixo com você. Não é porque vocês são os inúteis. Agora. Nossa, ele mudou do lado. Tipo, estava assim. Ficou tudo sério. Jovem mestre. E eu... A gente pode vir aqui para a limpeza? Ah, vir aqui para a limpeza não era o plano deles, né. O antigo dono dessa casa, o Visconde Rose, aparentemente cometeu suicídio com a sua filha. Então... Desde então, tem tido sinais, assim, né. Pessoas têm avistado coisas sobrenaturais. E coisas sobrenaturais aconteceram nesse... É, no estado que, tipo, ele governava uma parte lá. Por alguma razão... É... Esses rumores suspeitos... Eles começaram a se espalhar, né. E aí, o jovem mestre recebeu um pedido para investigar da família real britânica, né. Da rainha. Esse tipo de pedido é relacionado... Ah... É relacionado ao lado escondido, né, da família da casa Phantom Hive, né. Que eles são os canos de guarda da rainha, para investigar por debaixo dos panos, pelo visto. E aí, talvez eu possa começar procurando por aí. Aí, eu tenho aqui três movimentos. Zero por cento de Tanaka. Então, o Tanaka é o colecionável do jogo. E a gente tem que procurá-lo. Olha, dá para me mudar de mansão? Não dá. Eu posso ir para a main story ou procurar eles aqui nesses lugares aqui da parte de cima da mansão. Então, eu não lembro onde que ele apareceu. No bedroom, library, studio room, saloon, guest room. Então, a gente tem o salão, né. O salão de estudos, a sala de escrita, sei lá. Livraria. Ou quarto. E a sala dos convidados, né. No caso. Ah, eu vou para onde? Deixa eu ver. Vou para a livraria. Aí, aqui. Parece que o Senhor Tanaka está atirando o cochilo em algum lugar da mansão. Utilize essas duas ferramentas para aproximar a tela, né. O zoom vai aumentar do lugar que você pode tocar quando você chegar mais perto. E o scratch vai fazer você, tipo, raspar o fundo. Vai, aqui, ó. A gente está olhando aqui todinho. E tem que achar o Tanaka. Bom, ele não está aqui, né. Ok. Vamos voltar. O que é esse scratch? Não sei para que serviria isso aqui, mas tudo bem. Ah! Oi, 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 oi! Raspamos aqui o negócio? Achei! Senhor Tanaka! E aí, o que eu faço? É só voltar? Não, mano. Como assim, velho? Eu achei ele. Agora que eu faço. Será que eu tenho que arrumar a coisa todinha? Ele está em cima de um... Tapete voador. Ok. Opa, brilha. Aê! A chama. Achei um Tanaka aqui. Agora vamos lá para a sala de escrita. Mesma coisa, a gente tem aqui o nosso zoom. Para olhar a sala. É lógico que ele não vai estar no teto, né. Se ele estiver no chão. Olhando com o zoom, ele vai estar no chão, né. Ou não, é que ele estava voando no tapete. O voador, né. Achei! E vamos olhar aqui na ordem, né. O quarto. Vamos olhar com o zoom primeiro. Não, tá? Vamos tentar raspar aqui os lugares. Será que cada lugarzinho desse, a gente encontra um Tanaka diferente? Ó, porque aqui, aparentemente, não tem nada, né, ó. Uou, não tem. Vamos voltar. Então, aí ficou tudo preto e branco. Não consigo mais mexer. Vamos para a história principal. O que foi esse barulho? Nossa. Bom, é o Bard explodindo as coisas. O Finn destruindo o resto das coisas. O que aconteceu, mano? O que está acontecendo? A cara dele, mano. É um rato! Jesus Christ. É, 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 é. Meu Deus do céu, o Finn não está jogando as coisas. Meu Deus do céu. Está acabando com a mansão. Ai, meu Deus do céu. O que vocês três acham que estão fazendo? O Baldur disse que ele definitivamente ia conseguir prender o rato. Ele falou. Nossa, com a metradora. Um tiro desse negocinho aqui, ó. E já Elvis. Eu acho. Exatamente o que você está esperando que aconteça. A cara dele, mano. É muito legal. Desculpa. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus não, né. Porque, tipo, não vai falar meu Deus. Ai, ele pegou um rato. Pegou o rato na mão. Ah, você é demais. Mr. Sebastian. Então, se eu, como um mordomo da família Fantorra, a gente não pudesse fazer essas coisas, né. Que tipo, que tipo de mordomo seria, né. Doshimasu. Agora, eu tenho que voltar a cuidar do vermin. Não sei o que é vermin. Vou ter que jogar com o adicionário do lado. Não, né, porque é vermin. Vocês três. Cuidado em vocês voltarem para limpar o que vocês bagunçaram. Tá bom. Olha o outro aí, aqui, ó. Só cai. Ai, ai. É mais rápido eu colocar um final nisso tudo já de uma vez. O mordomo é erradicando, né. Take your styles. The minigame is played with touch controls. Vamos. Touch, touch. Ah, tela para voltar. Tá. A gente tem que tocar a tela para pegar os ratitos. Se você tocar os servos, você vai acionar um acidente. Então, use com cautela. Vamos lá. Game start. The butler eradicating. Ai, meu Deus. Nossa, sou muito bem de esconder. Vai da frente. Vai da frente. Ai. Ai. Sai. Sai. Ai, meu Deus. Opa. Quase. Ó, tá indo puxar aqui pro negocinho do titanaco aqui, ó. Ai, meu Deus. Hum. Vem cá, rato. Ai, meu Deus do céu. Sai. Ai, meu Deus. Uou. Se é, como um mordomo não poderia. Ah, é só sei. Tudo clean. Esse nível de limpeza é satisfatório. Vamos para... Vamos limpar o nosso próximo... Ai, office. Ambiente. Nosso próximo lugar lá. É isso que a gente dá branca, às vezes, na hora que eu traduzo os negócios. O nosso office é o escritório lá, né? Ele vai limpar o escritório agora. Ele vai pro escritório. Mas eu vou deixar pra ir pro escritório numa próxima jogatina, que eu acho que eu vou fazer a série desse canal, então vocês deixem bastante like aí embaixo. Eu já vou até gravar aqui. Se vocês compartilharem, se vocês colaborarem, a gente vai soltar a série desse jogo no canal, tá? Vocês querem. Vocês querem. Então, então aí, compartilha, deixa like, muitas views, tudo mais. Virem membros e tudo isso. Mas é isso. Se você gostou, deixa um comentário. Não se esquece que você pode virar um membro clicando no botãozinho embaixo ou no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Não se esquece também que, se tornando membro, você libera vários emotes exclusivos para utilizar no chat das lives e das estreias também. Você se tornando... Ou... Você se inscrevendo também, você ajuda a gente bastante se você ainda não é inscrito, deixando seu joinha, compartilhando esse vídeo com seus amigos e deixando... E nos seguindo lá nas redes sociais. Gente, tô toda trabalhada agora. E nos seguindo lá nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.